Não adianta chorar só pra me comover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer O nosso amor se foi, partiu pra outra atmosfera Você já não é mais a musa da minha novela Você estilhaçou meu coração e agora quer colar Não vem que não cola Se eu tivesse o poder de teletransportar Voltava pra impedir o meu destino de encontrar Durante muito tempo acreditei nessa paixão voraz A sua máscara caiu, isso doeu demais Não adianta chorar só pra me comover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar só pra me comover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer O nosso amor se foi, partiu pra outra atmosfera Você já não é mais a musa da minha novela Você estilhaçou meu coração e agora quer colar Não vem que não cola Se eu tivesse o poder de teletransportar Voltava pra impedir o meu destino de encontrar Durante muito tempo acreditei nessa paixão voraz A sua máscara caiu, isso doeu demais Não adianta chorar só pra me comover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar só pra me comover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar só pra me comover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer